Jornal da Manhã. Pessoal, a boa fase, vem de duas vitórias, uma boa fase também como visitante, Cruzeiro tem a sétima melhor campanha como visitante na competição, então vai tentar manter esses números pra buscar quem sabe esses três pontos, chegar aos quarenta no campeonato e se distanciar de vez daquele pelotão. Ontem teve a vitória do Bahia, eh vitória apertada contra, acho que não dá pra falar nem do reserva do Fluminense, tem o terceiro time do Fluminense, mas o Bahia eh acabou no critério de desempate passando o Cruzeiro, mas tem dois jogos a mais em relação ao Cruzeiro, então o Cruzeiro perdendo essa posição pro Bahia, pelo menos momentaneamente, amanhã diminui o jogo, quem sabe eh um pontinho já volta pelo menos com relação ao Bahia, deixa o Bahia pra trás, mas o Cruzeiro claro vai tentar a vitória no Morumbi em São Paulo contra o São Paulo, a terceira vitória também em seguida contra o Tricolor, vai tentar o Cruzeiro amanhã no Morumbi. Cruzeiro já tá em São Paulo eh pra esse duelo contra o São Paulo, Xará e aí eh o técnico Zé Ricardo tem a alguns retornos importantes e tem também a ausência de alguns jogadores, tem a lista de relacionados, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, mas o fato que o Cruzeiro já tá em São Paulo pra preparação pra esse jogo contra o Tricolor paulista que acontece amanhã no Morumbi, Cruzeiro, uma fase boa, vai tentar manter essa fase, viu Xará? Pois é, pessoal, a gente já falou aqui de retrospecto, Samuca, que vai entrar conosco daqui a pouquinho direto da capital paulista, lembrou até jogos históricos, né? Tem muita gente que lembra muito daquela final da Copa do Brasil, lembramos também dos jogos de libertadores mais recentes, fizemos esse retrospecto até de troca de jogadores, falamos aquele dia, né? E o São Paulo, cara, eu tô sentindo, viu, Daniel Seabra e Lério Gustavo, o São Paulo no campeonato brasileiro, eu sinceramente não sei da qual é, como diz no popular, a do São Paulo. Sabe por quê, ô Seabra? O São Paulo já não tem que se preocupar com vaga em competição sul-americana, ele já tá garantido na Libertadores, mas ele no brasileiro também parece tá levando a toque de caixa, ele ganha de três a zero do Grêmio depois de tomar uma traulitada do Palmeiras, é aquele time que cê pode esperar tudo e nada ao mesmo tempo, Seabra, é estranho o São Paulo no brasileiro. Assim, São Paulo nesse momento tá com trinta e nove pontos, não vai cair, né? O São Paulo com ainda não tá com a pontuação de que escapa do rebaixamento, mas ainda tem muito campeonato pela frente, eh vai vai ele vai acabar tendo aos pontos aí pelo caminho, então ele não vai cair, não acho que não briga contra o rebaixamento e e também como cê falou, não briga por vaga também porque já tá garantido, então campeonato do São Paulo nesse momento é realmente esse aí, é um campeonato meio de tabela, não dá pra esperar muito mais do que isso, ó, o São Paulo vai brigar por uma das partes de cima da tabela, G4 e tal, não vai, o São Paulo também não tá com o time pra isso, né? O Lucas se contundiu, o Caleri tá fora também, né? Operou, então tem desfalques complicados aí, o São Paulo nesse momento tá meio que vamos deixar o barco andar aí, esperar o campeonato acabar, não vou cair, já tô na Libertadores, vai fazer o quê já já eu te chamo, Leilão, pra falar desse São Paulo que tá igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, porque o Samuca já tá conosco, né, Chará? Já tá conosco e até legal pra gente poder sentir um pouco desse clima, o a torcida do Cruzeiro vai marcar presença, cerca de três mil e quinhentos torcedores já no vão eh já garantir o ingresso pra esse jogo de amanhã, não sei como é que tá a concentração aí, Samuca tá no hotel onde o Cruzeiro vai ficar hospedado até a partida de amanhã, por aí, a torcida do Cruzeiro já marca presença e a movimentação já tá grande por aí, Samuca, boa tarde. Fala Rafa, boa tarde, boa tarde aí pros amigos ligados em o Tempo Esportes, eu acho que não vai vir torcedor aqui porque o Cruzeiro desta vez vai ficar em um hotel diferente, sempre que o Cruzeiro vem jogar aqui em São Paulo, Cruzeiro fica no Hilton Morumbi, só que é final de semana de Fórmula Um, né? Então os hotéis estão todos lotados, Cruzeiro não conseguiu desta vez a hospedagem, quando a CBF confirmou o jogo pra esta quinta-feira, os hotéis já quase todos lotados, então eu desde o tempo que eu tô aí no cobrindo Cruzeiro, nunca tinha feito uma chegada aqui onde o Cruzeiro vai ficar, que é no Estamplaza Funchal, é um bonito hotel também, a gente tá aqui a porta aguardando, isso não foi divulgado, né? A gente que tem que descobrir, o Cruzeiro nunca divulga, inclusive, mas como ele sempre ficava no Hilton Morumbi, se bobear, deve ter torcedor lá, achando que o Cruzeiro vai chegar por lá, mas desta vez o Cruzeiro vai chegar aqui, o voo já pousou inclusive no aeroporto de Congonhas e daqui a pouco o time chega pra esse compromisso, fica concentrado até amanhã, quando a bola vai rolar neste duelo importantíssimo diante do São Paulo, já que o Ceabra falou aí que o São Paulo não tá arrumando nada, deixa o Cruzeiro ganhar e aí tá tudo beleza. É, fosse fácil assim, né Samuel? Ainda tem o jogo pra acontecer. Ô Rafa, só. Ainda mais se tratando de São Paulo, né? Pois é, só pra lembrar, né? Que o calendário da Fórmula 1 é divulgado com muita antecedência, né? E a CBF poderia ter visto, né? Tem vários lugares, tem o calendário e o GP Brasil de Fórmula 1 é um GP importantíssimo dentro do calendário e que vamos ter duas corridas neste final de semana, a sprint e a corrida full time, né? É, e o campeonato que já foi decidido também, né Lelão? Mas o povo, o povo que mora na América do Sul, a galera que tem grana e viaja aí, faz parte do... Decidido campeão, né? Já tá, já tá. Só um campeão, porque é muito dinheiro em jogo na luta da pontuação das equipes, o vice campeonato, tem muita coisa. É, das equipes também já tá definido, então pra baixo, né? O dos vice e tal. Não, tá definido só a Red Bull campeã, a Mercedes ainda não é matematicamente Fórmula 1, agora em O Tempo Esportivo. Só assim pra gente falar de F1 aqui, porque a gente só fala no Barba e pra fazer raiva no Lelio, quando o Hamilton se arrebenta todo, viu, Samuco? Uai, Samuel, vamos comprar pro seu canal aí o evento pro ano que vem, eu comento. Olha aí, é o Reginaldo sem leme, é o Léo e Gustavo. Putz, Grilo, que fase. Não, não, mas é só pra falar isso e é normal mesmo, porque é um evento que leva milhões e milhões de reais pra cidade de São Paulo, tanto que teve uma guerra com o Rio de Janeiro pra São Paulo não perder. Mas, já que você ia me chamar pra falar do São Paulo, é o seguinte, a gente pode até pensar, né? Pô, mas tem agora o negócio da grana, né? Pela colocação e tal, mas o São Paulo neste momento aí, até que eu vi um pouco do jogo de domingo contra o Atlético Paranaense, ele tá mais utilizando esse restante de temporada aí pra dar cancha ao Rames Rodrigues, pra adaptá-lo de vez. É um jogador importante, tem outros nomes, né? Importantes aí na conquista da Copa do Brasil, mas o time segurou um empatezinho lá depois de ter levado uma traulitada no clássico para o Palmeiras por cinco a zero, né Rafa? É jogo complicado sempre, na minha opinião. Pode ter certeza disso. Bom, o Samuca falou, né? Cruzeiro hospedado, cê tá na Faria Lima, né? Virou Faria Leimer hoje, né Samuel? Cruzeiro se aterrissou no aeroporto de Pongonhas. É pertinho aqui. Pertinho. Demorou cerca de vinte minutos aí pra Cruzeiro chegar ao hotel, claro, deve ter aquela escolta, né? Acompanhando ali o ônibus da delegação, então daqui a pouquinho Cruzeiro já deve tá no hotel. Chará, vamos aproveitar o Samuca conosco pra falar também dos relacionados pra essa partida, velho? Legal, até pra gente poder tentar imaginar o Cruzeiro, eh, pra amanhã esse jogo contra o São Paulo, com os relacionados, os goleiros, Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita, o Japa aqui tá como defensor, mas eh, enfim, vamos lá, como tá na relação? Então, defensores, Japa, João Marcelo, Palácios, Oliveira, Castan, Marlon, Neres e William, meu campo, Fernando Henrique, Felipe Machado, Ian Lucas, Lucas Silva, Matheus Vital, Jussa Pereira, no ataque, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Rafael Elias, o papagaio, Robert, de volta aos relacionados, Paulo Vitor e o Wesley, pra mim aqui, só chamar atenção, acho que eh a gente faça de fala disso várias vezes, né? E e o torcedor também, o Fernando fora da lista pra entrada do Paulo Vitor, nada contra o Paulo Vitor, mas enfim, tirar o o o Fernando pra colocar o Paulo Vitor, não sei o que que cê acha, viu, Samuca, mas eh destacar o o Japa aqui, né? Eh outro cria da toca também, legal eh entre os relacionados aqui e mas o o Fernando fora pra mim não dá, viu, Samuca? Pois é, e ele que acaba de ser adquirido aí pelo Cruzeiro, né? O Fernando é novo ainda e se não tiver agora, a gente espera que pro ano que vem aí sim, campeonato estadual, né? Essa garotada, ela seja muito utilizada pelo Cruzeiro, porque tudo bem, agora é momento de pressão e tudo, mas alguns já entraram aí, já mostraram que dão conta do recado, né? O Japa mesmo. Agora, o Paulo Vitor, a gente tinha que ver o treinamento, né? Porque deve treinar muito bem, né? Pra ser relacionado quase que todo o jogo, mas enfim, Cruzeiro vem aí, eu não não consigo imaginar um time diferente do que foi o que começou contra o Bahia, né? Seria uma coerência por parte do Zé Ricardo, porque o Cruzeiro voltou a jogar bem com uma intensidade muito grande depois de um longo tempo e pode repetir a formação se quiser, tá muito à vontade pra isso, pela lista dos relacionados, ele tem todo mundo à disposição que começou aquela partida diante do Bahia, ô Rafa. É, velho, eu acho que também não vai fugir muito disso, não, e eu tô tentando procurar aqui o São Paulo, eu vi que o Arboleda provavelmente estará de volta ao time do Cruzeiro, ele que se machucou, inclusive, na decisão da Copa do Brasil, né? São Paulo, né? É, do São Paulo, desculpa, o São Paulo, o Arboleda, né? O dos principais jogadores aí desse time do São Paulo, a possibilidade dele voltar a partida, pra partida de amanhã contra o Cruzeiro. Ô Rafa, mas já que o que o Rafa Nobre falou sobre os relacionados aí, o Samuel também, acho que vale destacar, é, essa, essa ausência do Fernando, não tem nenhum motivo específico não, né? É, acho que ele fez mais uma troca também, né? O Robert tinha um tempo que ele não participava, acho que pra dar, é, é, mais rodagem, é, é aquela questão dos três goleiros, acho que se tira um goleiro ali e abre espaço pra mais um, mas acho que a ideia é essa mesmo de dar uma movimentada ali nos garotos da base, mas não tem nada específico. Ah, agora vou te falar, três goleiros pra mim, nenhuma necessidade, podia ter ido com dois goleiros e abrir uma vaga. Me acha. Paulo Vitor, sinceramente, até hoje nós estamos esperando. Ah, Palácios, ah, mas não tem outro lateral, beleza, continua não tendo. Com todo respeito, né? O Gasolina tá aí, poderia tá, mas o Gasolina também, né? Se o Cruzeiro for, se a gente for colocar, o William tá muito acima dos dois, né? Então, poderia, por exemplo, vai com o William e e se for o caso, se for o caso, improvisa alguém ali pra abrir duas vagas lá na frente, vai o Robert, vai o vai o Fernando, é é a hora disso, Cruzeiro acabou de adquirir o Fernando, pô, o Zé Ricardo sempre trabalhou bem com base, o Zé Ricardo nunca teve medo de colocar os meninos pra jogar, o que que tá acontecendo? Sabe, aí nós vamos ver de novo entrar no jogo contra o São Paulo, o Paulo Vitor, pra gente saber de novo o que que ele vai fazer, de novo a mesma coisa? Ah, olha, sinceramente, a gente vê a lista de relacionados, começa a dar um certo desânimo, sinceramente. É, eu, eu, eu assim, cê sabe que que eu tava aqui pensando? A gente tem que saber, é com que olhos o Zé Ricardo tem enxergado nos treinamentos o Fernando, né? Se ele realmente vê ali um jogador que neste momento seria um postulante a jogar ou se é um jogador ainda, né? Que não está preparado para disputar uma partida eh do nível da primeira divisão do campeonato brasileiro. Isso aí a gente tem que saber, viu, Seabra? Porque realmente existe uma grande expectativa em cima do jogador e pode ser que no treinamento ou nos treinamentos ele não esteja correspondendo. Bom, só pode ser também uma dessas desculpas aí que ele poderia dar, né? Olha, mas então o Zé Ricardo poderia deixar isso um pouco mais claro, né? Claro. Tipo assim, olha, nós estamos preparando o rapaz ainda, vamos falar que ele não tá pronto, não é, né? Não vamos jogar também dessa forma, mas nós estamos ainda amadurecendo, é um ótimo valor, é uma joia da base, vai ser bem lapidado, sei lá, mas simplesmente a escala, os relacionados saem da forma como saem, o Fernando que acabou de ser adquirido pelo Cruzeiro, como o Samuel lembrou, não tá na relação, aí o Robert volta, aí você vê três goleiros, pra que três goleiros? Pra que três goleiros? Sabe, se teve algum jogo no Campeonato Brasileiro que um goleiro se contundiu, precisou de outro e o outro se contundiu também, precisou de outro? Ah, olha, o Cruzeiro sempre leva, é praxe, tudo bem, não vamos, né? Questionar isso agora na reta final do campeonato, mas sinceramente, tem umas coisas aqui que numa boa, eu já começo a achar estranhas o a lista de relacionados, tomara que dê certo, tomara que ele esteja certo, queima a nossa língua, sei lá, o Paulo Vitor entra, faça o gol da vitória, tomara que isso aconteça, mas sinceramente é difícil de acreditar nisso. Você sabe, Seabra, antes de voltar com o Samuca, tem muita gente que tá concordando com o fato de levar três goleiros, mas tem muita gente concordando com você também do porquê não levar o Fernando e levar o Paulo Vitor. Fala, Samuca. Essa questão de de três goleiros, o Cruzeiro começou a praticar isso, eu me recordo uma época que foi uma Copa Libertadores e o Fábio teve o falecimento do pai do Fábio e o Cruzeiro estava só com o Fábio e com Rafael, o Fábio teve que sair às pressas do do hotel, o Lucas França chegou quase com o jogo pra começar lá na Argentina, né? Aí o Cruzeiro chamou ele às pressas, então é mais uma precaução, né? Eu acho que essa questão de goleiro aí são vinte e três jogadores, né? Aí cê pode relacionar e cortar também do banco, né? Às vezes não precisa dele dele tá ali no banco, ele pode fazer o aquecimento e tudo. Agora lá na frente aí não tem explicação, acho que mesmo se foi isso que o Lélio citou de ah não tá pronto e também acho que ele não tá pronto, dezoito anos apenas, né? Ele entrou ali contra o Flamengo e ficou no banco, mas o Paulo Vitor não vai entrar amanhã, o Fernando também talvez não entraria, mas é melhor relacionar o Fernando que é uma cria da base que acaba de ser adquirido do que é um outro que veio aí pra tava na reserva lá do Valladolid B, não jogou em Portugal, enfim, são escolhas que a gente fica aqui questionando porque ninguém acompanha nada, mas eu tenho certeza, amanhã o Paulo Vitor não vai entrar, vai entrar o Wesley, vai entrar o Matheus Vital, vai entrar um volante ou dois e talvez não sei o Robert, enfim, ou lá o papagaio também de opção, né? Há cinco alterações ali, se o Zé Ricardo fizer a cinco, a gente já pode imaginar, o papagaio, o Wesley, o Matheus Vital e aí um volante, aí guarda um se precisar, se o Marlon cansar, tem o Japa, mas eu acho pouco provável do Paulo Vitor ser utilizado. O o Elzio tá falando aqui que é vacilo não levar o Fernando, o Cláudio aparecido, o problema do Cruzeiro é ficar criando o leão de treino, é a única possibilidade do cara tá sendo relacionado, todo santo o jogo é isso, é de ser bom pra caramba no treino, porque em campo a gente já não viu. É. Pagode também pode ser bom, né? Hã? Pode ser bom no pagode, no tantã, no cavalo. Pode ser, né? Bom de grupo, bom de grupo, bom de grupo, bom de grupo. O Célio Souza tá falando que entende perfeitamente a questão da precaução, o que o Samu que explicou mas acho que é exagero, a chance de dar ruim é mínima e o Clemir Silva tá falando aqui, o Cruzeiro tem que lançar mais essa galera da base, temos muitos bons valores na base, tá na hora de lançar a turma, sim. São as opiniões aqui no superchat do YouTube de O Tempo. Acho que o Zico é que falava, né? Levava o Luxemburgo pra concentração pra pra de jogar baralho. Mas é verdade, é o Zico é que falou. O Zico é que falava. Só pra 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 fechar essa questão, pra fechar pelo menos da minha parte essa questão de relacionados e tal, que que adianta o Cruzeiro ser bicampeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, sub-20, campeão na base, Cruzeiro vai disputar sub-15, sub-17, não tem finais, né? Desse ano, já vem com um bom trabalho aí do ano passado. Aí cê pega o time titular do Cruzeiro, quantos jogadores são oriundos da base? O Lucas Silva que já saiu, já voltou e tal. Já rodou, né? E aí? Não tô falando pra fazer um time de base, não. Não é isso, não. Também aí é loucura, sabe? Botar o goleiro da base, o Fernando, o Robert, o Japa, não, não é assim. Mas, poxa, lança um aqui, lança outro ali, o jogo tá tranquilo. O jogo do Bahia tava dois a zero, três a zero, bota o menino em campo, é assim que o menino vai amadurecendo. Agora, a gente vai ver o quê? O Paulo Vitor de novo? Então, é, não sei, vamos ver. É. Ô, ô, Xara, eu te passei aí a escalação do São Paulo provável tricolor pro jogo de amanhã. Pois é. Pra falar do São Paulo também, os donos da casa. É, a gente que falou do São Paulo, um time é bem forte, né? O time que vai encarar o Cruzeiro amanhã, oito horas da noite no Morumbi, com o provável São Paulo do Dorival Júnior com Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Michel Araújo ou Alisson, ex-Cruzeiro, Rodrigo Nestor e Rames Rodrigues ou Welton Rato, Luciano e Erisson, provável São Paulo, que vai encarar o Cruzeiro amanhã no Morumbi, às oito horas da noite. O Alisson saiu, né, no jogo contra o Atlético Paranaense, treinou e tá à disposição do Dorival Júnior pra partida, é o time do São Paulo pra, o provável São Paulo, melhor dizendo, pra encarar o Cruzeiro amanhã. Samuca, algum sinal da delegação por aí? Não, nada ainda, viu? Acho que não vai chegar com a gente ao vivo aqui não, vamos fazer o registro assim que eles pintarem, tem aquele trânsito também aqui de São Paulo, é uma beleza, né? Você fica cinco quilômetros do lugar, gasta quarenta minutos, né? Aqui é uma loucura, né? Pra encarar isso aqui, não é fácil não, mas uma outra informação, acho que o Morumbi vai tá longe de estar lotado, tava vendo a venda de ingressos, ainda tem todos os setores pra torcida do São Paulo, pro torcedor do Cruzeiro já esgotou há um bom tempo, né? Três mil e quinhentos cruzeirenses estarão amanhã lá no Morumbi pra este duelo importantíssimo às oito horas da noite. Ô véi, e ainda tem uma outra questão nessa muca, tudo bem, a gente sabe que o Morumbi não é tão bem localizado assim, é complicado chegar no Morumbi, não tem metrô tão perto e tudo mais, só que amanhã é feriado, né véi? Manhã é feriado, por mais que o jogo seja a noite. Aliás, esse jogo podia ser quatro, cinco horas, né? Precisa ser oito horas no feriado. Cê abra dona CBF, ela não consegue organizar nem que que tem folga em data FIFA, não tem. Copa Copa América ano que vem, é data FIFA, mas não vai ter folga do brasileiro, mas fica o Edinaldo se vangloriano de parar o brasileiro na data FIFA, enfim, é CBF. Pior que é, né? Entendeu? Uma coisa que é obrigação teoricamente. Podia ser mais cedo, concordo, tipo seis horas, cinco da tarde, beleza, mas apesar do estágio não ser tão bem localizado assim, é, tô entendendo qual é da torcida do São Paulo, né cara? Era um ano pra turma tá apoiando um pouquinho mais, ganha o Copa do Brasil, pô. Amanhã tem Cuiabá e Vasco, a cinco, Goiás e Bragantino, a seis, e o Cruzeiro, as oito, com o São Paulo. É, podia ter, podia ter sido um jogo a cinco, a seis e a sete, ou a, bom, sei lá, agora já era também. É, mas não é CBF, é televisão, né Céate? É, televisão. Tem isso também, né? Ainda tem isso. É preencher o feriado todo. Quanto menos gente lá, melhor. É, quanto mais gente com controle na mão, melhor, né? Exatamente. Tem isso. E os ingressos nem tão caros assim não, viu velho? Tô vendo os preços aqui, Rafa Nobre e Samuca, aqui Bancada Norte do Morumbi, tudo bem que o estado é grande pra caramba, cê pode praticar um preço mais acessível, mas pros padrões de São Paulo, é, tinha ingresso aqui a partir de cinquenta conto, velho. É. Tá caro de jeito nenhum pra São Paulo? Tá não. Tá louco, cê vai gastar mais de cerveja de transporte do que de ingresso, pode ter certeza disso. São cinco e vinte e oito, Samuca, vou fechando contigo sua participação aqui no Tempo Esportes, se tiver mais algum detalhe, pode acionar a gente aqui, o programa vai até às seis e seis e meia, então a gente ainda tem um tempinho. Fechado, Samuca? Fechado, valeu demais, um abração aí pra todo mundo e tamo junto. Show de bola, vamos que vamos, na expectativa pra São Paulo e Cruzeiro, amanhã, claro, mais detalhes aqui dentro da nossa programação. Chará, algum outro destaque da parte do senhorito? Só falar rapidinho aqui. Nossa, senhorito. Senhorito. É, não pareceu aqui. É legal. O Cruzeiro anunciou, Cruzeiro e Adidas, né? Anunciaram a camisa em alusão ao mês da consciência negra, muita gente acabou não gostando desse modelo que foi apresentado pela 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 Adidas, juntamente com o Cruzeiro Consciência Negra, que é comemorado no dia celebrado no dia vinte de novembro, então muita gente acabou não gostando, tá aí pra quem nos acompanha na live as imagens da nova camisa eh que o Cruzeiro vai, já tem inclusive data pra ser inaugurada próximo domingo, jogo contra o Internacional, mas é uma criação do Laboratório Fantasma, que é uma organização afro empreendedora da periferia de São Paulo, eh ela é uma empresa do músico Evandro Fiotti, irmão do do rapper Emicida, que eles que lutam pela igualdade racial, os desenhos e os traços são inspirados em diferentes tipos de tranças, tem a cor branca, creme, também amarelo e o azul eh o Cruzeiro, como falei, vai estrear no próximo domingo, legal também eh o que os patrocinadores do Cruzeiro, eles eh cederam o espaço pra esse jogo eh pra esse jogo contra o Internacional, lançamento da camisa, pra que o Cruzeiro pudesse divulgar também a campanha, risque o racismo, o não, o lugar do nome dos jogadores vai ter esse esse lema, risque o racismo, a verba das camisas, o Cruzeiro faz o leilão dos jogos, eh assim que termina os jogos, eh tem o leilão das camisas e a verba vai ser destinada ao observatório, legal a iniciativa que faz o Cruzeiro e Adidas. Massa, bacana demais e que foquem para além, né? Da camisa e da data comemorativa, né? Sempre mantenham isso em mente, essa questão aí da igualdade racial e da luta contra o racismo, importantíssima essa campanha do Cruzeiro, o Atlético e o Inter também tem a mesma camisa, camisa parecida, obviamente mudam as cores dos times patrocinados pela Adidas no Brasil, são os três que aderiram a campanha, o Flamengo e o São Paulo, já tinham lançado outros uniformes alternativos, vamos ver se tem alguma outra edição especial pro Mengão e também pro tricolor paulista. Somente trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos. É mais aí, amiguinho. É trezentos e vinte e nove. Camisa de futebol hoje em dia. Não uso somente antes, né? Somente isso, não, pro Rafa, né? Pro Rafa é tranquilo. Tem desconto, do sócio? Deve ter, né? Assim tem. Vamos confirmar que depois a gente passa. Mas o o trabalho do do Fiote, irmão do do Emicida, muito legal, viu? Pra quem não acompanha aí, é muito bacana o trabalho dele e essa iniciativa pode até gostar da camisa ou não gostar, mas o que vale aí a iniciativa. Tem que manter, tem que dar força, tem que apoiar assim e vamos pra cima que é isso aí mesmo.